Ano Novo O Ano Novo não é feito de futuro, não é feito de promessas, não é feito de esperanças. O Ano Novo é feito de passado. O passado está sujeito à lei de causa e efeito. O Ano Novo é feito de efeitos. Para o Ano Novo, eu ofereço milagres. Milagres são tanto princípios como fins. Alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento. Parecem retroceder, mas realmente avançam. Desfazem o passado no presente e assim liberam o Ano Novo. Feliz Ano Novo! Tchau! Tchau!